Galera, abrindo o repórter de hoje aqui na Casuarinha, no mar amanheceu bem pequeno hoje, com ondas em torno de meio metro, ondulação de sul, vento parado pela manhã agora, com predominância de norte, nordeste ao longo do dia, mais tarde, lá para o final do dia, podendo entrar um sudoestezinho fraco. As ondas estão pequenas, mas estão com uma formação bacana, sabendo escolher, você chega no inside, com um pouquinho de sorte, pega a boa, né? E, pô, para uma segunda-feirazinha está tranquilo, né? Um treino bom aí, chegando agora, vai pegar a maré vazando, a maré encheu 8 da manhã, ela vai vazar o dia inteiro, abaixa a mara é 4 da tarde, então o mar vai melhorando aos poucos, não muita coisa, porque a variação é muito pequena devido à fase da lua, não tem muita maré hoje não, gente. E olha aí uma direitinha, ó, vai para lá no rico, hein? Vai embora. É, base meia presa, né? Mas foi, pegou, tá bom, vamos em frente. Mais uma intermediária, ela não quebrou, olha aí. Calma esquerda, já por cima, aí direitinho, ó. Sabendo controlar, chega no inside, mas não tem parede, não tem pressão, é um desafio hoje. Mas a água tá boa, tá divertido, o tempo tá limpando, ao longo do dia, meio-dia lá vai ficar, já faz calor. Agora tá um pouquinho amena a temperatura de manhã, mas vai aumentar durante o dia. Olha uma direita, uma esquerda. Olha, o visual da praia é praticamente sem onda, né? É isso aí. E é isso, galera. Se você tá gostando do meu trabalho, tá curtindo os reportes, deixa um like, compartilha. Se inscreve aí no canal, valeu. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma boa semana. Se Deus quiser, amanhã tem mais reportes. Um forte abraço. Aloha! Transcrição e Legendas Pedro Negri